Olá, olá e bem-vindos ao CMPM 5 English Class. Hoje, vamos continuar o capítulo 3, a parte 2. Meu nome é Poliana e vamos começar a estudar inglês. Oi crianças, oi todo mundo, bem-vindos a mais uma aula de inglês do CMPM 5. Hoje a gente vai continuar o capítulo 3, Packing a Suitcase, ok? E aí a gente vai levantar a questão do Present Continuous, a parte 2, na nossa segunda aula. Tudo bem? Então, vamos lá. Bem, queridos, agora eu quero que vocês se direcionem para a page 47, ok? Página 47. E aqui nessa página vocês vão prestar atenção que tem dois exercícios para fazer. Basicamente, a página inteira é só exercício mesmo, é só para treinar. Aquilo que eu já expliquei na aula passada, que é para colocar os verbos de ação no presente contínuo, ou seja, uma ação que você está fazendo nesse exato momento em que você está falando, ou que a outra pessoa está falando. Então, vamos lá. É o exemplo aqui da letra A. Percebam que vocês têm que colocar os verbos que estão aí nesse enunciado, destacado nessa cor rosa, vocês vão ter que colocar no gerúndio, ou seja, no presente contínuo, ou seja, uma ação que está acontecendo. Elas estão fazendo a mala, ok? Então, você vai colocar o verbo de ação packing, com o ing no final, e assim sucessivamente. Letra A, B, C e D. Muito bem, seguindo aqui a correção, letra B. She is trying the Italian pasta. Então, o verbo que é utilizado para completar essa oração é o verbo try. Claro que você vai ter que colocar o ing no final, então fica trying, que é uma ação que está sendo feita nesse exato momento. Ela está provando uma massa, enfim, uma massa italiana, uma pasta italiana. Enfim, ela está provando. É esse o sentido mais objetivo da oração. Ela está provando, ela está degustando. Lembrando que trying também tem o sentido de tentar. Então, por favor, anotem essas observações aí e vamos seguindo. Letra C, he is taking, he is taking. É o verbo take aí, só que com um detalhe. Quando você for transformar o verbo que está no infinitivo, take, para taking, você vai ter que eliminar a última letra, no caso, é uma vogal, né? A última letra aí se trata da letra E, da vogal E. E aí você vai eliminar essa vogal E e no lugar vai colocar o ing para dar ideia mesmo. Até para ter um sentido mesmo correto da gramática da língua inglesa, tá? Tem que eliminar verbos terminados com a letra E no final. Elimina e coloca o ing no final. Então, fica he is taking picture of the tasmahal. Letra D, he is swimming in Brazil. Ah, agora é muito legal aqui. O verbo nadar, ele termina com a letra M. E aí, como eu falei na aula passada, verbos com uma sílaba apenas, né? Monossílabos ou com consoante, vogal consoante, você dobra a última letra e acrescenta o ing depois para dar aquela ideia de continuidade, né? Do present continuous. Então, fica he is swimming com dois M's. Não apenas um M, mas sim com dois. Por quê? Porque se trata de um verbo que tem consoante, vogal consoante. Então, quando é consoante, vogal consoante, a última letra, ela é dobrada, ela é duplicada. E acrescenta, sim, o ing no final. Bem, eu quero que vocês façam, eu gostaria, né? Na verdade, eu gostaria que vocês fizessem no caderno de vocês, escrevessem os significados, pesquisassem na internet, no dicionário, o significado dos quatro verbos que fazem parte do exercício 7. Então, pesquisa no dicionário o que significa trying, que a gente já sabe que é provar. E eu já falei também que significa outra coisa, então eu quero que vocês reforcem esse outro significado do verbo try. O verbo swing, pack e take. Eu sei que você já sabe o que significa, até pela imagem aí, né? Que a gente já completou na questão 7, mas eu quero que fique bem gravada. E a gente só pode gravar as informações se a gente anotar. Então, eu quero que vocês anotem, ok? No caderno de vocês os quatro significados. Tudo bem? Bem, então a questão 8, ela é muito, muito simples. Essa figura, semelhante a uma página de uma agenda, na verdade é uma agenda mesmo. Ela pertence à Marta. E aí o exercício, ele está pedindo para você completar com as informações acerca das atividades, né? Que a Marta fez durante a sua viagem. Por exemplo, se eu perguntasse para você qual foi o destino da viagem da Marta? Você saberia me responder só pelas respostas dela? Pelas anotações dela? Bem, percebam que aí se trata do mês de janeiro, January. E ela utilizou a página de dois dias da semana. Sábado e domingo. Isso aqui a gente já está careca de saber, né? Que se trata de sábado e domingo, os dias da semana e tudo mais. Sábado foi dia 6 e domingo foi dia 7. Tudo isso no mês de janeiro. Então, ela fez várias atividadeszinhas aí. E aí eu quero saber para onde ela foi, qual o país que ela estava. E aí eu quero que vocês anotem tudo isso no caderno de vocês também. E respondam, por favor, a letra A, B e C. It's Saturday morning. What is Marta doing? No sábado pela manhã. O que a Marta estava fazendo? Essa é a questão letra A. Letra B. It's Sunday afternoon. What is she doing? E no domingo à tarde? O que ela estava fazendo? Então, vocês respondem também basear tudo isso. Está anotado aí na agenda da Marta. E a letra C. It's Sunday night. What is she doing? E no sábado à noite? O que ela estava fazendo? Então, eu quero que vocês respondam tudo isso baseado aí no schedule da Marta. O que é schedule? É na programação mesmo. Na agenda dela. O que ela fez? Claro que ela é uma pessoa muito organizada. Ela anotou tudo aí na agenda. Então, por favor, respondam. Queridos, essa página 48, page 48, é muito interessante. Porque vai requerer um pouco da criatividade de vocês e o senso de organização de vocês. É o seguinte. O exercício 1, da Time to Write, é hora de escrever. O exercício 1, Observe and Match. Você vai observar e vai ter que retornar lá para o exercício anterior, que tem aquela Table of Contents, que eu já expliquei para vocês na aula anterior. Então, dá um pulinho lá na aula anterior para revisar. Eles vão pedir aqui, basicamente, para você colocar cada letra dentro do quadrado, respectivamente. Page Number. Qual é o número da página? Então, você vai colocar a letra A, letra B ou letra C referente a cada informação aí pedida. Photo é a foto e heading seria o título ou o tema ou até o cabeçalho mesmo da imagem. Então, você vai ordenando. Você vai colocar numa maneira aí respectiva cada elemento desse dentro do quadradinho referente. Page Number, Photo and Heading. O número da página, a foto, a fotografia em si e o tema. Beleza? Então, é com vocês. E o número 2 é muito legal, porque vai requerer muito a organização de vocês e a criatividade também. Baseado na Table of Contents da página anterior, da aula anterior, que eu já expliquei para vocês, vocês devem enumerar. Lembrando que aí só tem 4 páginas, então vai ficar super fácil. Você enumera, cria um tema, ok? Uma heading, um tema, um título para cada uma dessas páginas e coloca um título que você achar mais legal. Por exemplo, nessa primeira imagem aí do Rio de Janeiro, você pode colocar a Wonderful City, que é como é conhecida, né? Cidade maravilhosa. Então, você coloca um tema aí, bem chamativo. É como se você fosse mesmo a pessoa que estivesse construindo um marketing do seu próprio país. Então, qual a melhor maneira de você chamar a atenção do turista para ele vir conhecer o Brasil? Então, conto com vocês, né? Para vocês fazerem o melhor trabalho possível, hein? Track 17 At Lily's House Dear Diary, I'm packing a suitcase. I'm going to go to the USA with Mom, Dad, Grandma, and Grandpa. Lily, we have to go. Let's go to the airports. At the airport? Passengers of flight 127 to Arizona, this is the final boarding call. Please proceed to gate 3 immediately. At Desert View Watchtower. At Desert View Watchtower. Mom, where are we? This is the watchtower. We are here to have a panoramic view of the Grand Canyon. Where are Grandma and Grandpa? They are buying souvenirs. Where's Dad? He is taking pictures. Hey, come here. Let's see the Grand Canyon. Wow, the view is amazing. Grandpa, Grandma and Dad are here. Hi, everybody. Look, the Grand Canyon. It's so big. It's spectacular. Wow! Muito bem, meus queridos. Agora, página 50, page 15. Let's talk. Number one, make a sentence and check. Vamos lá, página 50. Let's talk. Vamos conversar, vamos falar, né? Vamos praticar a oralidade da língua inglesa através das sentenças que estão aí dentro dessa tabela. Então, a gente vai praticar essas sentenças, mas a gente vai só falar as sentenças e nada mais? Não, a gente vai primeiro entender. É, na verdade, uma grande revisão das sentenças que o capítulo traz para a gente, né? Swim at the beach, buy souvenir, Machu Picchu, go inside scene, explore natural, the coliseum, pack in a suitcase, take pictures, going on a excursion, learn the language, try the local food, the Taj Mahal. Então, temos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze expressões. Só que a gente não vai falar apenas elas. A gente vai pegar cada quadradinho desse que tem uma expressão e a gente vai completar para formar uma frase com um sentido completo. Afinal de contas, essas expressões aqui, por si só, não querem dizer nada. Não tem um sentido completo. A gente é que vai completar de acordo com o exemplo que eu vou dar a partir de agora. Por exemplo, se eu for usar o primeiro quadradinho, swim at the beach, nadar na praia. Ok, nadar na praia, mas quem nada na praia e que praia é essa? Então, é essa a completude que eu vou pedir de vocês agora. Eu vou fazer o primeiro exemplo só para vocês saberem mais ou menos como é que é. Então, pegando o primeiro quadradinho, o primeiro exemplo aí, swim at the beach, eu posso usar, eu posso colocar o sujeito em primeira pessoa, eu, eu, nada na praia, no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, eu poderia falar assim, I am swimming at the beach in Rio de Janeiro. In Rio de Janeiro, né? Então, I am swimming at the beach in Rio de Janeiro, por exemplo. Se eu quiser usar o nós, nós estamos nadando na praia no Rio de Janeiro. Então, é we are swimming at the beach in Rio de Janeiro, ok? Então, é mais ou menos isso, tá? Então, você vai escolher a pessoa, o pronome que você quiser, ou eu, ou ele, ou ela, né? Então, lembrando aí, eu vou colocar a tabelinha aqui para você saber qual a pessoa que você pode escolher aí. Você pode colocar qualquer pessoa, eu, ele, nós, vós, ele, qualquer das seis pessoas do verbo, tá? Para colocar no seu exemplo. E aí, seja criativo. Lembrando que aqui tem algumas cidades, algumas regiões aí. Por exemplo, o Machu Picchu, que fica no Peru, o Coliseu, que fica em Roma, né? Na Itália. E Itália e Marral, que fica na Índia. Então, você pode ser bem criativo até, né? De repente, aí, você pode criar até uma história e usar até mais de uma expressão. E no próximo item, Now I Know, você vai marcar aí com um x o que você já consegue fazer. Por exemplo, nomear alguns lugares turísticos e dizer onde eles se localizam, né? Se você fez todos os exercícios, revisou bastante, mais de uma vez, inclusive. Ouviu os áudios. Você já consegue marcar aí no positivo. Nomear algumas atividades relacionadas à viagem e turismo. Com certeza, você já vai saber marcar aí também no positivo também, né? No dedinho para cima aí, no verdinho. Utilizar o Present Continuous é o dizer o que uma pessoa está fazendo no momento. Então, é o verbo to be, que é o am, is ou are, e o verbo principal no gerúndio, ok? Seguindo aquelas regrinhas lá que eu coloquei para vocês. Tudo bem? Respeitando as culturas ao redor do mundo, a gente vai responder essas três questõezinhas aí. Letra A, letra B e letra C. Na sua opinião, o que faz parte da cultura de um país? Letra B. O que você sabe sobre a cultura brasileira? E letra C. O que você sabe sobre a cultura de outros países, né? Enfim, culturas de países estrangeiros. Então, respondam essas três questões e levem em consideração que a cultura de um país é aquilo de mais humano que aquele país pode carregar através de comidas, foods, festivals, language. Então, assim, a cultura de um país, ela é o todo. Ela é a língua, ela é a comida, ela é a dança, ela é o folclore, ela é a religião. E ela está expressa também nos grandes monumentos, nos monumentos construídos pelo homem. Não só os fenômenos naturais, como na nossa região amazônica, a gente tem a floresta, que é construída pela natureza, mas tudo aquilo que é construído também pelo homem, como, por exemplo, Coliseu e Machu Picchu, como a gente já viu anteriormente nas lições aqui nesse capítulo. Então, eu acho que esse capítulo é muito importante para a gente entender a história e respeitar a cultura e pensar na nossa própria cultura, como ela é rica, como ela é diversa e como a gente tem que valorizar a cultura brasileira, né? De todas as regiões. Então, fico por aqui. Eu espero que vocês repassem essas aulas mais de uma vez e prestem bem atenção nas expressões e como elas são empregadas. Estudem bastante e reforcem a questão do Present Continuous, que é a ação que está sendo feita agora, nesse momento, e como a gente pode ir treinando em casa mesmo, para você, quando voltar às aulas normais, estar bem afiado com relação à gramática da língua inglesa. E pense sobre a cultura, não só do nosso país, mas a cultura de todos os países, né? A cultura around the world, ao redor do mundo. Então, eu me despeço por aqui. See you in the next class. Bye-bye. Take care and be safe.